Fala galera, muito bom dia, salve, salve, vamos lá, vou preparar aqui 5 exercícios básicos só com o peso do corpo, para você que está iniciando, para você que não treina, para você que é sedentário, vai poder fazer esse exercício sem nenhum equipamento, eu postei um vídeo com a corda, nem todo mundo tem corda, então eu vou passar uma sequência de exercícios, você não precisa utilizar nada, só a força de vontade e peso do seu corpo, eu estou usando um colchonete, mas você pode colocar uma toalha no chão ou no tapete, não se preocupe, você não precisa ter um colchonete para fazer algum exercício que eu vou demonstrar aqui, beleza? Espero que vocês gostem, aproveitem e vamos controlar a ansiedade com atividade física, beleza? Vamos lá, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é o apoio de frente, é um exercício bem tranquilo, muita gente se assusta na hora de fazer, mas eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica que vai ajudar bastante, observe meu pé lá atrás, fora do chão, eu vou apoiar o meu peito completamente, tiro a mão do chão, a hora que eu encosto o pé e a mão, eu faço um único movimento, ok? Deixa eu virar aqui que o boné para ficar mais fácil, vocês observarem, vamos lá? Olha só, peito no colchonete, levanta a pé e mão, um movimento, dois, três, quatro, ok? Cinco, vamos lá? Seis, sete, oito, nove e dez, ok? Esse foi o primeiro exercício, apoio de frente, vamos lá? Segundo exercício, passinho, afasta a perna na largura do seu quadril, mão para frente, agachamento, 1, 2, 3, 4, vou ficar de lado para você observar minhas costas, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Eu vou fazer uma sequência de 10 repetições, até que o vídeo não ficar longo, mas você pode fazer 15 a 20 repetições tranquilamente. Próximo exercício, fácil também, mountain climb, você vai apoiar a mão no chão, perna lá atrás e traz o seu joelho na direção do seu cotovelo, ok? Devagar, só puxa o máximo que você puder, o joelho, vou ver um pouquinho mais de lado, o máximo que você puder, traz o joelho no cotovelo, para quem tem facilidade, coloca um pouquinho mais de velocidade, quem consegue mais um pouquinho, faz a fase aérea direto, ok? Conta até 20, subiu e vamos para o próximo exercício, próximo exercício, fácil também, é a passada para trás, perna na árvore do quadril, joga lá atrás o máximo que você puder e lembre-se que quem faz a força é a perna da frente, 1, 2, conta até 20, vai alterando a perna lá atrás, ok? Vou fazer de lado para visualizar melhor, para trás da passada, 90 graus, ok? 90 graus, 90 graus, 90 graus perna na frente, 90 graus perna de trás, subiu, beleza? Conta até 20, próximo exercício, quinto e último, esse muito fácil, pés bem apoiado no chão, mão do lado aqui, não é para puxar o pescoço, nem para olhar para o teto, encosta o queixo no peito e arredonda bem as costas, faz até 20, puxa a respiração a hora que você vem embaixo, solta lá em cima, 20 repetições, fechamos o treino, ok? Galera, para quem sente que dá para fazer duas vezes, por exemplo, fez esses 5 exercícios, dá um intervalinho de 1 minuto, repete esse ciclo, estou muito bem condicionado, Robson, foi fácil, repete mais uma vez esse ciclo, ok? O treino vai durar 15 minutos, você dando pequenas pautas, ok? Espero que vocês tenham gostado, curte, faça esse vídeo para frente aí, vamos eliminar a ansiedade da galera que está em casa fazendo exercício, valeu? Estou pegando um sol aqui na varanda, olha que beleza, que privilégio de Deus! Forte abraço, bom dia a todos, fiquem com Deus! Tchau, bom dia a todos, fiquem com Deus!